Esse é o coiote dos fluxo, tá? DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Eu fui a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Que eu quero você, você quer me ter Não vamos meter e vamos se comer Que ela mora sozinha numa kit, né? Muito louco, ela é maluquete A famosa rainha do show piquete Ela me convoca pro Batman Cai de boca no meu cacete Fica de quatro mãos na parede Eu te avisei que vai dar Beyblaze Toma legal na vagina Senta na rua, menina Volta no próximo parado Desce redonda e contrai Toma legal na vagina Desce redonda e contrai Eu fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Que eu quero você, você quer me ter Comer e vamos se comer Hoje sua vida na vitrela, na manteiga Melheve na neve, na portada do pé Vem no espiquete, paga no boquete Que eu vou te dar aquilo que tu quer Mulher vai soar, vir na nave Tem cara no meu dedo Melheve na neve, na portada do pé Melheve no espiquete, paga no boquete Eu vou te dar pra tudo que a mulher Vai passar a língua no cabeção Tem cara no meu dedo Vai passar a língua no cabeção Ai cara no meu dedo Eu fiz a levadinha pra você descer, você vai sentar, você vai mexer, que eu quero você Você quer me ter, não vamo meter e vamo se comer, que ela mora sozinha na maquete Mutsu louca, ela é maluquete, a famosa rainha do chupiquete Dá meio com boca pro Batman, cai de boca no meu cacete Fica de quatro mãos na parede, já te avisei que vai dar Beyblaze Tô Mutsu louca, tô muito so crazy, toma legal na vagina Senta na s... senta na s... senta na rola menina Fica de quatro mãos na parede, já te avisei que vai dar Beyblaze Tô Mutsu louca, tô muito sozinha na s... senta na rola menina Fica de quatro mãos na parede, já te avisei que vai dar Beyblaze Eu fiz a levadinha pra você descer, você vai sentar, você vai mexer, que eu quero você Você quer me ter, não vamo meter e vamo se comer Hoje suave na nave, tigra na manteiga, vem leve na neve na portada do pé Vendo espiquete, paga no boquete, que eu vou te dar aquilo que tu quer Mulher vai suave na nave, tigra na manteiga Vendo espinha na neve na portada do pé Vendo espiquete, paga no boquete, que eu vou te dar aquilo que tu quer Vai passar a língua no cabeçã Toma a tapa no busão, tigra na manteiga Ai cara, me luta muito bom Vai passar a língua no cabeçã Mulher vai suave na manteiga Toma a tapa no busão, tigra na manteiga Ai cara, me luta muito bom Vai suave na nave, tigra na manteiga Minha e Pereira Time Colshirt Wilson Quando Assurda